Aí galera, estamos aqui, fazer um vídeo aqui do Giovanna, os coleguinha aí de trecho que foi pro Brasil. A gente tá chegando aqui, uma zona que ele frequentava, passava aqui todo dia, ele já deve ter reconhecido onde é, tá em Cuneliano, Veneto, zona 07, estrada estatal 13 e tudo capa-a-capa. Aqui ele passava toda noite e toda dia, mas na volta ele já não enxergava muito direito não, porque ele já voltava pra casa do noturno, da Timbalada, e só que essa zona aqui ele já frequentava antes de puxar verdura. Na época que ele era solteiro, ele vinha se divertir bastante aqui nessa cidade, na tal da Cuneliano. Eu não sei que porra que ele me armou pro lado de cá, dizendo que ele tinha um vasinho filé, uma coisa e outra, mas não acredito não. Pra mim ele tava com algum rabo de saia pro lado de cá, porque aquele homem não saía dessa cidade, minha gente, é isso aí. Agora ali, mais pra frente, tem uma rotatória ali que ele vai se lembrar muito bem, que ele desdrobava pra direita e ele ia sair lá naquele vasinho que ele gostava de frequentar. Aí vamos fazendo aí uma filmagem aí, só pra ele ir matando a saudade. Vamos ver se ele é um caba de palavra mesmo, daí eu vi, eu tô indo pra praza, uma água, esse ano vai ser de São João a São Pedro. Vamos ver se ele vai aparecer por lá na Bahia, a Baiana mesmo. E agora eu vou deixar aqui o som de forró do moído, só pra ele lembrar das épocas de... Ô caralho, fechou a porceta aqui. Só pra ele lembrar das épocas de zona neutra. Tô falando em código aqui, mas ele tá ligado o que eu tô falando. E agora eu vou deixar aqui o som de forró do moído, só pra ele lembrar das épocas de zona neutra. E agora eu vou deixar aqui o som de forró do moído, só pra ele lembrar das épocas de zona neutra. E agora eu vou deixar aqui o som de forró do moído, só pra ele lembrar das épocas de zona neutra. E agora eu vou deixar aqui o som de forró do moído, só pra ele lembrar das épocas de zona neutra. Ó a famosa rotatória que eu falei aqui. Cê te drogou pra direita aqui, meu irmão. Cê vai sair lá no barzinho tropical, presentado pelo Giovanni Sucuri. É, meu patrão, aqui é assim, hein? A galera, aqui a mata é difícil, mas beber é facinho. O homem se empurnava no bar aqui, ó. Que era problema. Tô tendo que desdrapar devagarinho aqui, que eu tô com o peso antigo. E o Giovanni já deve tá falando de lá. Essas outras aí, eu tinha que trabalhar tudo era de lourina. Mas eu não posso de lourina não, senão aqui eu derramo tudo. Valeu, galera. Vamos despedir aí, que o meu patrão tá me ligando. Agora o negócio é sério.